e eu fala galera Microsoft na área dos trazendo para você isso mais um vídeo aqui mano de car mechanic Simulator 2021 no canal então já para tudo que você tá fazendo meu querido te inscreve no canal ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo nesse domingão aí maravilhoso lembrando a vocês que a gente tá fazendo live lá na trovo hoje é live de car mechanic então eu conto com todos vocês lá beleza assim que esse vídeo acabar pode ir para lá que eu já devo estar em live e manos o negócio é o seguinte terminamos o Monza falei para vocês que eu ia rebaixar ele e coisa e tal mas não teve visualização suficiente no Monza então vou deixar ele quietinho aí depois a gente mexe show de bola hoje eu tô querendo alguma coisa legal tô querendo alguma coisa interessante então já deixa aquele likezão aí para fortalecer o carro mecânico beleza não te esquece também mano que é muito importante você compartilhar e se inscrever beleza que a gente faz aqui vídeo às horas 11 e 15 a 6 e meia show de bola manos esse carro aqui não está funcionando como eu falei com vocês esse aqui eu vou fazer em live ele hoje beleza ele tá com os problema aí é de um cara aí de um cara um cliente aí que vocês vão descobrir lá no no na live e vamos então em busca do nosso novo carro show de bola deixa teu like bora para o vídeo puxa vinheta E aqui vamos nós mano vocês sabem que aqui tem sempre carros muito novos né no carro eu não sei eu não sei gastei meu inglês todo aqui agora e temos o Kowalski salvagem cars vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha alguma coisa maneirona mano sabe que que eu tava procurando hoje tava procurando tipo um Impala tá ligado aquele do sobrenatural tô muito afim de fazer um Impala daquele tá ligado ó temos aqui um Impala um pouco mais novo também tá ligado que fica maneirão então não fica ruim não fica feio tá ligado vamos dar uma olhada aqui temos um cult class aqui temos um chefe nova a e temos aqui ó temos um Toyota Supra de verdade deixa eu ver aqui é um Supra de verdade mano é um Supra de verdade com motor do AJZ não tinha Supra de verdade aqui para quem não sabe o Supra de verdade não tinha é esse aqui é um mod novo mano maneiro hein maneiro hein eu acho que esse aqui vai rolar hein vai rolar hein não vai não um original zaço tá ligado para deixar para gente fazer uma grana eu acho que esse aqui vai rolar hein que dó mano tá com as quatro rodas só tá quebrado foi capotado deixa aí embaixo aí na descrição do acidente hein mano deixa aí embaixo a descrição do acidente eu vou levar isso aqui para casa sério é um que eu achei maneiro vou levar para casa vai que né vai que dá uma grana aí tá ligado supra original rapaziada não é o do não é o sem marca é o original mesmo tá ligado vamos lá vamos comprar ele aqui beleza comprei o bagulhão vamos colocar ele aqui na oficina show de bola vamos ver se aqui mano aqui só tem carro novo ó tá vendo aqui só tem carro zero mano eu não tô afim de carro zero vamos ver se a gente acha esse carro que eu falei que vocês lhe fala lá no ferro velho eu achei esse Supra aqui eu acho que esse Supra vai ser uma das montagens mais da hora que a gente vai fazer só que eu tô querendo o Impala então vamos em busca do Impala se eu não achar o Impala a gente deixa ele para um próximo vídeo faz esse Supra aqui original finalmente né Supra original original mesmo parece ser um mod eu devo testar lá dele aqui sem ver uma vez aqui ficou por isso mesmo eu achei que era uma extensão mas acabou que é um mod mesmo é um carro tá ligado rapaziada chegamos aqui no ferro velho tomara que a gente acha alguma coisa maneirona eita que que é isso aqui sério que é F1 mano é F1 quanto que tá nossa mano eu tô quase fazendo essa doideira em sério velho eu tô quase fazendo essa doideira mano velho do céu eu não tô acreditando acabou que não é nenhum dos carros que eu vou fazer mano olha se eu fazer essa F1 aqui mano eu vou zerar a vida tá ligado o negócio é que eu não tenho dinheiro para mexer nela aí ferrou meio mundo de coisa tá ligado olha que bicha bruta mano vou comprar vou comprar vou fazer a doideira 555 mil velho meu Deus do céu mano vai deixa arder deixa arder deixa arder vamos comprar vamos levar para a oficina jogamos para a oficina mano eu comprei uma F1 mano não tô acreditando será que eu vou ter dinheiro para montar ela velho agora eu vi hein agora eu vi mano agora eu vou zerar a vida caramboles mano que viagem eu acho que eu fiquei sem grana agora vamos ver aqui tem um Civic aqui deixa eu ver mano não tem um Impala caramba mano eu não acredito que eu comprei comprei no ferro velho por meio milhão gente ó F1 e agora e agora vou mexer dela vou mexer dela o Supra fica aí para qualquer coisa tá ligado não tô acreditando mano vamos voltar a oficina eu paguei meio milhão no F1 mano o dinheiro todo que eu tinha será que eu quanto que a gente eu vou gastar nela mano ferrou não sei velho não sei quanto que eu posso tá gastando ela mano cheguei aqui eu vou ter que vender esse 350z que não tá valendo de nada e eu vou sair vendendo tudo que nós tem aqui mano será que ela tá lá já lá dentro caramba velho ela já tá aqui dentro deixa eu ver quanto que ela tá valendo ela já tá me dando 38 mil de lucro ela já tá me dando 38 mil de lucro e eu nem mexi nada nela vamos dar uma lavada caramba velho comprei a bicha eu tô sem acreditar tô sem acreditar ó carbono puro aqui velho ó fibra de carbono puro caramba velho vamos limpar aqui deixar ela limpadinha pelo menos a parte da suspensão mano vai ser essa aqui velho vai ser essa aqui não tem muito que fazer caramba velho que empolgação que eu tô eu tô empolgado velho para ver essa bicha que a gente é funcionando sério eu já vou vender aqui já ó eu já vou vender esse 350z ele não deu em nada e tem um lucro aqui porque a gente vai precisar de grana tá ligado 172 mil será que eu tenho algum carro no estacionamento se eu tiver temos o rod running mano vou vender o rod running também rapaziada vocês tá ligado eu tenho que vender não pode não posso deixar sem tá ligado que que isso aqui que eu fiz não sei aí eu trouxe ele para cá o dó mano vou vender o nosso rod running gtx ele também tem 94 mil eu acho mano que essa grana que dá para gente terminar a f1 a gente terminando essa f1 a gente literalmente zera a vida tá ligado não tô acreditando né vamos vamos mexer nela aqui já vou tirar tudo aqui vamos tentar recuperar essas peças meu jesus o que eu puder recuperar aqui eu vou recuperar porque apesar que ela não veio com muita peça né velho ela não veio com muita peça ela ela não veio com muita peça deixa eu ver aqui que a gente consegue restaurar aqui velho nossa mil conto para restaurar um a não 140 e pouco retrovisou 200 conto mano para restaurar um retrovisou jesus toma conta não esse para-choque aqui eu não quero não beleza a gente conseguiu recuperar algumas coisinhas que tava ali deixa eu vender mano as paradas que tinha no ford cr aqui deixa eu vender aqui ó eu quero vender todas as peças que não estejam a mais de 99 por cento isso fiz já dois dois e pouco aqui tá ligado mano vou desmontar aqui toda a suspensão dessa bicha eu acho que a gente vai ter dinheiro para montar ela toda ou não não sei né velho finalmente ela chegou na nossa garagem eu tava ansioso para isso vamos desmontar isso aqui e bora ver o que pega e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já vamos... Mano, esse carro não tem nada. Você tá vendo que é só a carroceria. Só essa carroceria vale meio milhão, rapaziada. É isso mesmo. Deixa eu ver quanto que tá valendo, do jeito que tá aqui. É, tá valendo menos do que... Tá valendo 300 mil, é mesmo assim, mano. 300 mil a carroceria, tá ligado? Isso aqui é o carro de 7 dígitos. 7. Se não boiar, 8, né, velho? É o carro de 7 ou 8 dígitos, tá ligado? Nós estamos bruto, irmão. Vamos montar aqui tudo de novo aqui. Partiu, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já level 34. Tá ligado? Aí, ó. Ó, desgrama, sou. Vamos deixar tudo no rio aqui. Deixa eu já... Eu tô empolgado com esse carro, viu, velho? Não sei vocês, mas eu tô, assim, de veras empolgado. Caramba, gastei meu português todo agora. De veras empolgado. Mola traseira. Vamos colocar aqui as molinhas já. Esse carro agora já deve estar valendo já, irmão. Anota. A recuperação de uma McLaren F1 não é qualquer hora, não, filho. Não é qualquer dia, não. Me respeita. Já montei tudo, né? Já. Eita. Eu tô vendo... Vai ser o preço, mano. Das peças. Será que aqueles 200 mil que eu tô ali vai servir? Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que vai dar merda. Tá ligado? Vai. Tá mais barato? Ah, é porque eu tirei o motor, né? Tirei o motor. Eu tirei caixa de marcha. Deixa eu ver se a gente já consegue colocar o eixo. Não. A gente não consegue colocar o eixo. É, mano. É, velho. Beleza. Já tá valendo meio milhão do jeito que tá aqui. A gente pagou meio milhão, né? Eu tenho que... Eu vou ver se eu consigo arrumar um jeito de restaurar as rodas. Tá ligado? Já vou colocar aqui as paradas que tem que colocar. Mano, eu tô muito empolgado com esse carro. Sério. Muito. Deixa eu colocar aqui o freio e cerro. Aí, ó. Eu quero ver pelo menos um sinal de positivo ali, tá ligado? Ou não é, rapaziada? Tem que ter pelo menos um sinal de positivo ali. Nossa, o carro ainda tá depenadaço. Imagina quanto que não deve ser de peça nesse carro, velho. Deve ser uns bagulhos muito sobrenatural, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo colocar o freio e cerro agora. Consigo. Deixa eu colocar já também o reservatório. Deixa eu colocar tudo que pode colocar aqui. Pra chegar e só juntar no motor e mandar pro abraço, tá ligado? Colocar um radiador aqui também. Velho. Tô muito empolgado com esse carro. Sério. Tô doido querendo ver o valor dele. Aqui tem que comprar mais um. Pera aí. Tem que comprar mais um aqui. Deixar no esquema, no jeito. Aí, papai. Vamos aqui, então. Bateria. Vou pôr uma bateria também e já deixar no esquema. Esse carro aqui vai... Tudo que eu conseguir colocar zero quilômetro, eu vou colocar. Tanque de combustível. Tanque de combustível dele é totalmente diferente. Aí, ó. Vou ter que colocar por baixo. Pera aí. Tem umas coisas que a gente tem que colocar por baixo, outras a gente coloca por cima. Tem hora que eu fico meio perdido aqui, tá ligado? Mas é isso aí, ó. Mas é isso aí, ó. Ué? Não comprei, não? Ah, era dois, é? Ah, é dois. Desculpa pela vergonha. Aí. Só um recebe a bomba, né? É, só um. Vou colocar a bomba do outro aqui, então. Papo, um pirulipão doce. Bombinha de combustível no esquema. Ah, moleque doido. Vou pegar aqui também a parte tune aqui, a unidade de controle. Depois eu mexo com essa caixa de fuzil. No próximo episódio eu vou mexer naquela caixa de fuzil, eu juro. Mas é hoje não. No próximo episódio eu prometo. Tá? Tô parecendo... Tô parecendo... Como é que fala? Aqueles... Aqueles deputados, tá ligado? Prefeito, presidente. Aí o cara vai falar assim. Nossa, mas meu pai é prefeito. Meu pai é não sei o quê. Foi mal, mano. Obrigado. Foi mal. Mas é a verdade. É a verdade. Falam, 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 falam. Só falam. Ah, tem uns que faz e cumpre, né? Mas tem outros. A maioria que é tudo... Lelo, lelo. Lelo, lelo. Balele. Beleza. Coloquei tudo no esquema. E agora? Quem poderá nos ajudar? Já tá 631 mil, negão. Mano, quanto vocês acham que esse carro vai ficar depois que a gente monta ele todo? Eu conto muito com o like de vocês. E depois que a gente acabar ele, a gente vai terminar aquele Supra com todo o amor do mundo. Com todo o dinheiro necessário. A gente vai ter um carro que vai valer milhões aqui, mano. Eu acho que sim. Quanto vocês acham que vai valer? Deixa aqui nos comentários. Lembrando vocês que eu estou em live na Natrovo. O link tá na descrição e tá nos comentários. Beijo, valeu e fui!